Bom dia, meu culpado velho. Bom dia, meu culpadozinha. Como é que tá as coisas? Tá bom. Só não briga que tá crota, crota, entende? Tome remédio pra verme. Tome remédio pra verme. Não é só quando elas veem comida mesmo. É? Ô, não briga ver a moeda do caso, irmão. É, esqueci do meu leite em pó. Minha culpadozinha. Eu tô nojo de mosca. Fica bem assim, minha culpada. E assim a banana pras moscas não assentarem. Só enquanto eu vou pegar bem aqui meu leite em pó. Pode ir, tranquilo. Mosca. Ô, gente, eu tô nojo de mosca, minha culpada. E aí, eu tô nojo de mosca. E aí, eu tô nojo de mosca. E aí, eu tô nojo de mosca. O que é que tá... É, né, eu tô nojo de mosca? Minha comande você comeu um pedaço do meu bolo De mim E a sua boca Tá cheia de bolo Minha comande E o que foi que aconteceu? Um rebanho de motos que veio daí Aí elas comendo Peraí, peraí, minha comande Tá ceboso demais dentro da sua boca Tá agora lá pra ver Ceboso, peraí Peraí, por favor Engula logo Pra depois você falar o que foi que aconteceu Nossa Que ceboso, é, cara Passou até uma fome Peraí Engole logo Esse café meu eu não quero mais não É, cara, beirada do copo aqui Toda cheia de coisa, velha Conta aí o que foi que aconteceu, minha comandadinha Não entendi direito Hum, tem um rebanho de mosca, não tem Aí sentou tudo nesse bolo, bem aqui Aí eu fiquei brigando, ó Chá, 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 chá A briga foi feia Aí não tem, tem um rei, não tem Quando vem um rebanho das moscas Aí eu, ah, chá, quando nós que eu abri assim, ó Ela jogou um pedaço de bolo na minha, na minha boca A mosca A mosca A mosca Vem ao príncipe, acho que foi o príncipe A mosca rainha, minha comandadinha É, essa daí mesmo Sentaram nesse pedaço de bolo, bem aqui, foi Desse bem tudinho Parece que a mosca rainha disse assim, ó Bora comer só aquele pedaço de belinho Eu vou jogar no mato, minha comandadinha Não, gente Você não tem nojo, não, minha comandadinha Eu mesmo, não É, que eu vou ser cebozinha, minha comandadinha Não, pois coma Eu não quero, não Não quero café também, não Não, é, cara Quero de jeito nenhum Vou tomar na tampa da garrafa Porque se eu sair daqui, minha comandadinha Vem outro rebanho de mosca E senta nesse outro bequi, ó Aí eu fico sem bolo de milho Que eu gosto de bolo de milho Vai lá, pode ir, vai com o farinha Hum, hum, hum Hum, hum Se ela vir, meu compadre Se a mosca vir Eu taco o dedo no oi dela Hum Que eu quero ver se ela não respeita O bolo do povo Não, minha comandadinha Deixa desse jeito Vou tomar mesmo nessa tampa aqui, ó Deixa ela vir de novo Pra ela vir Obrigado, minha comandadinha Por você ter vigiado Hum, hum E aí E aí